Boa tarde Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A visitação de finados em Teoflotone aos quatro cemitérios da cidade ficou prejudicada por conta da chuva. O cemitério municipal João Gabriel da Costa, este onde nós estamos, é o maior da cidade. São 100 anos de atividades e a previsão era de aproximadamente 15 mil pessoas em visitação das 7 da manhã às 5 da tarde. Mas isso ficou prejudicado por conta das chuvas. Por essa razão, os administradores dos cemitérios, no caso aqui do João Gabriel da Costa, decidiram ampliar o esquema de atendimento às pessoas durante os próximos dias, talvez até o próximo final de semana. Justamente para que as pessoas possam vir até o João Gabriel da Costa para fazer a visitação. Então, as pessoas que não puderam vir podem ficar tranquilas. O esquema de suporte às pessoas vai continuar. E ainda nos demais cemitérios, a possibilidade que também os administradores tomem a mesma posição de dar suporte às pessoas que não puderam vir em função da chuva. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Fantoni Pesso para o Balanço Geral.